O jogo Quanto tempo pra entrar? 3 minutos Eu nem vi que tinha achado parte Aqui ó A gente chegou aqui atrás, pá, grudou A gente tá leão de... Virou aqui Meu Deus do céu Aí ó Ó, quebra o meio Caralho, me sigo de novo assim Os caras tem que passar... Eles queimam aqui, eles não passam